Olá pessoal, vamos agora para o circuito retificador de meia onda Só que agora o meu gate não é, melhor, o meu catodo Ele não está conectado direto ao TR, então eu não posso gerar um pulso em relação ao TR aqui dentro Que não vai ser suficiente para acionar esse gate Vou botar aqui uma fonte E agora pessoal, nós vamos utilizar um elemento, um dispositivo chamado Transformador de pulso É um transformador só de pequeno porte, um do trânsito mais baixo E a ideia dele simplesmente é que a gente não está querendo levar grande capacidade de potência Só levar sinal Então quando ele, mostrando essa imagem aqui ao lado Quando a gente vai acionar ele, você manda um pulso para ele Deu um pulso positivo, ele vai subir, vai gerar um pulso no secundário ali dentro Automaticamente, quando você pegar e manter a tensão constante Se aquele pulso, sua tensão vai continuar constante ali dentro Não tem variação de fluxo, senão vai gerar um pulso ali dentro no outro sinal No secundário Quando você der o sinal negativo, ele vai gerar um outro pulso no sentido contrário Como o pulso nosso é muito pequeno, propositalmente ele é pequeno Na mesma instante, a gente não vai sempre estar variando o sinal Então manda o sinal e ele automaticamente já gera o pulso ao contrário no secundário Para a gente fazer isso, a gente vai fazer igual a gente estava fazendo no vídeo de transformadores A gente vai fazer um circuito aqui Vou botar uma indutância Vou botar aqui uma indutância de 10 micro Como na prática, e também por questão que eu vou estar ligando em uma fonte Ele nem vai aceitar se eu não colocasse Eu tenho que colocar uma resistência aqui nesse doutor Na prática eu sempre tenho Vou botar uma indutância aqui bem pequenininha de miliômetros Vou botar aqui o meu terra Que não necessariamente tem que ser o mesmo terra daqui Na prática, se você fosse fazer com um circuito Seria uma grande vantagem desse transformador de pulso Por isso que a gente fala isolar o pulso, isolar o circuito O comando ali dentro do meu circuito Pode ter um terra e pode ter um circuito totalmente acoplado eletricamente Totalmente desacoplado eletricamente E só acoplado em uma grande vantagem através do transformador de pulso Então aqui, já pus aqui dentro Vamos fazer agora a cura a solução do pulso Que é a tensão de zero 15 volts Só por questão de ser zero a 15 volts aqui não importa Porque quem vai gerar tensão negativa, ao contrário, é o transformador de pulso Tentando não contraposar o problema de lenço, lembra? Isso eu vou estar contraindo a variação de fluxo magnético Tempo de atraso aqui dentro, que eu quero que comece o meu pulso Vou colocar 5 milissegundos 1 nono para subir, 1 nono para descer E botar 20 micro aqui para sonar 20 milissegundos, o período completo Vou ocultar esse sinal Pus aqui a indutância Agora vou botar uma outra indutância nesse circuito aqui Um referencial dela aqui Um é aqui nesse transformador E o outro Lembra que a lógica é que o pulso tem que ser gerado em relação ao catodo e o gate Beleza Vou colocar as mesmas características aqui Então o transformador de pulso Ele sempre tem as características tanto no primário quanto no secundário E ele aqui dentro Aqui eu pus 10 micro no transformador Vou confirmar aqui 10 micro Mesmo valor esse aqui Beleza, agora eu tenho que fazer o comando, né? Através daquele direitivo aqui E eu vou botar um acoplamento no indutor Toda vez que eu quiser eu tenho que começar com a letra K Isso aqui que define uma indutância mútua Vou chamar de K1 Se eu quisesse colocar só a caixa, eu estou aceitado Eu vou amarrar o indutor 2 O meu indutor 3 L3 E o complemento dele vai ser 5% de projetamento Beleza Tem aqui o meu circuito Então quando eu mando esse pulso aqui dentro Ele vai variar uma variação de fluxo magnético Esses dois indutores estão acoplados Você viu que eu não estou usando nem aqueles labels Para fazer acionamento, tá? Eu vou só fazer uma troca aqui Ficar a ordem certa desse indutor Eu tive aqui a entrada aqui Beleza, tudo certo Indutor, captura ali dentro Beleza Vou colocar aqui agora Opa, só um detalhe aqui Assim como no circuito anterior lá Que a gente estava calculando A gente tem que ter uma resistência aqui dentro A corrente é pequena Vou colocar Vou pegar isso de arrastar E vou arrastar para cá E pronto E pronto Tá aqui o meu circuito aqui é sonado Tá? Vou apagar aqui Então aqui está a tensão da rede E a tensão da carga Novamente o que a gente está acontecendo aqui no nosso circuito Vou dar um zoom aqui A nossa tensão Ela está acionando Está acionando aqui no período de 5 milissegundos Mas Quando chega aqui na hora dela Abrir o circuito aqui dentro Daquele é transitório Eu vou ter que colocar um snubber Novamente Vamos botar um snubber aqui no circuito Os mesmos do exemplo anterior lá Que a gente já fez O mesmo Já tem o mesmo tristor Esse aqui dentro Ensinando E Rescato Pronto Eliminei aquele transitório Então é essa forma aqui Que a gente pode estar acionando SCR Tiristores Fechados A gente vai ver depois Mais pra frente Que a gente vai mexendo com o transistor A gente consegue fazer acionamento do circuito Mesmo que o referencial O que a gente tem que fazer ali Não está ligado direto no Terra Ou seja Que o nosso referencial aqui Era o catodo que a gente precisava A gente não tinha essa possibilidade Então o que a gente fez Que usou um transformador de pulso Para levar esse sinal Está mandando aqui dentro do circuito E como está acoplado aqui Somo magneticamente Eu consigo acionar esse meu circuito Para eliminar aquele transitório Eu coloquei um snub em relação A minha chave No caso aqui é um SR Tudo bem? Vamos ver aqui agora mais um detalhe Se eu quiser fazer Eu vou acionar aqui um plot E eu vou ver o comportamento Desse capacitor aqui Olha Quando ele está carregando Quando ele não está carregando Desculpa Quando ele está carregando Vai ser o que? O instante onde ele não está Não está conduzindo Ele carrega aqui o circuito Uma vez aqui Que ele está acionado Ele vai tentar descarregar Aqui nesse período aqui dentro E vai afindar bem no instante Que eu estou próximo aqui Do meu circuito Passando Para abrir o circuito novamente No mesmo instante Aqui dentro Ele vai abrir Certinho? Então é isso aí Até mais E aí E aí